Música Santa Toninha da Estrada, não digas nada e que me diz que Que já, já sinta harmonia, és por quem és que tens visto Oh, oh senhal de cheirar, filmar de vida, de perna real Quis-lhe agarrar, minha mãozinha, a coitadinha, levou com ela Ai, pois é ela Ai, meu irmãozinha